A correnteza sem paragem O viajar de uma viagem A outra viagem que não cessa Cheguei ao nome da cidade Não é a cidade mesma espessa Rio, que não é rio e margens Essa cidade me atravessa Oh, 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 oh Eboi, ebois Será que tudo me interessa Cada coisa é demais e tantas Quais eram minhas esperanças O que é ameaça e o que é promessa Ruas voando sobre ruas Letras demais Tudo mentindo O Redentor Que horror Que lindo Meninos maus Mulheres nuas Oi, hoje Who é cold A gente chega sem chegar Não há merda, é só o fio Será que pra o meu próprio rio Esse rio é mais mar que o mar Oh, depois temos o sertão É o mar É o mar